Depois que eu apertei rec, eu fiquei pensando aqui, gente, de que jeito que eu ia começar esse vídeo? E a minha grande questão é, livro bom é livro que te influencia até nas outras livros? Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse Kabuki TV. Hoje é dia de fazer a tag instigado a ler, e essa tag, linda e maravilhosa, com esse nome lindo, é a tag criada pelo Geek Freak, depois que ele viu algum e-book sobre amar a leitura e a experiência. Ele fez essa tag e me tagueou. Então, muito obrigada, Geek Freak! Te amo, meu lindo! Eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo, que tá sensacional, e as perguntinhas também, caso você queira fazer, ok? A primeira questão é, um livro que te instigou a ler mais de um gênero? Eu não poderia deixar de falar do New Adult, que é um dos meus gêneros favoritos e que foi instigado por Belo Desastre. Na verdade, ele é um livro pioneiro, e ele criou esse New Adult, esse gênero, esse estilo de leitura, que vai reunir, sim, as temáticas do YA, mas também que vai puxar aquele início da vida adulta, os questionamentos do jovem, as suas descobertas, e tu é muito apaixonante, eu amo demais. Belo Desastre é um livro muito bom, super tocante, envolvente, eu gostei muito de ler esse livro, e quero sim ler os outros livros dessa série, porque tem a série dos irmãos, vocês sabem. E também não poderia deixar de falar de Jogos Vorazes, que é minha filha em relação a amar muito livros de distopia. Não que ele tenha sido o pioneiro, existem livros de distopias que são verdadeiros clássicos, mas a gente tem que lembrar que ele foi aquele primeiro que acabou arrebatando os jovens e adolescentes, e foi esse que eu li. Segundo, é um livro que te instigou a ler mais de um autor. Eu não poderia deixar de falar de Cortes, Espinhos e Rosas, eu tava super na vontade de ler esse autor há muito tempo, todo mundo mandava ler Trono de Vidro dela, só que foi Corte de Espinhos e Rosas que eu peguei primeiro, e aí eu fiquei encantada, tanto que eu nem corri pra Trono de Vidro, eu logo li Corte de Neve e Fúria, já vou ler Corte de Aces e Ruína também, e depois eu li, gente, Trono de Vidro, e eu amei demais também. São dois livros chocantes, são dois livros com protagonistas extremamente espetaculares, uns acontecimentos incríveis, assim, muito envolventes, e que te deixa com muita vontade de ler sequências. É inacreditável como essa mulher manda muito bem na fantasia. Três, um livro que te instigou a ler mais de um determinado tema. Obviamente, né, gente, eu não poderia deixar de falar de Extraordinário, que tem aquela temática sempre do diferente, de uma protagonista criança. Eu nunca tinha lido livros com protagonistas crianças, com crianças narrando, foi aquela primeira vez, e eu amei, eu apaixonei, e depois disso eu comecei a ler todos que têm crianças, tanto O Céu, Notor e Minha Mente, Quarto, da Madonna Hill, e muitos outros livros. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês um vídeo recente que eu fiz sobre livros para ler com crianças incríveis e maravilhosas. E esse menininho aqui foi que me inspirou. Quatro, um livro que te chegou a superar o medo ou preconceito literário. Difícil, gente, complicado, mas... Eu li suspense, tá achando o quê? Código da Vinci foi a coisa mais diferente que eu li na minha vida, com um protagonista envolvido num mistério super complexo, muito difícil de ter lido no início, mas que depois que a leitura foi, peguei o ritmo, fluiu, funcionou muito bem. Esse livro é maravilhoso. O Robert Landon, que é esse protagonista, ele é um protagonista muito aberto, assim, que a gente consegue entendê-lo por completo. Eu gosto muito da trama, gosto muito do caminho que o autor escolheu pra esse livro, da forma como ele deságua numa ficção bizarra, mas que também pode ser meio real, mas não é real, mas aí você confunde tudo. A galera fala que o Inferno, que é o mesmo livro do Dan Brown, que é da mesma série. Ele é ainda mais mitológico, um pouco mais fantasioso, então a galera fica jogando em vários gêneros ao mesmo tempo. E é muito bom, gente, deixa eu motivar. Cinco, o livro que te instigou a ler por um longo período de tempo. Qual foi o carambaço que a gente encarou primeiro? Obviamente que ele foi o pioneiro de muitas coisas, assim, ele foi o primeiro livro que eu li com mais de 300 páginas. Óbvio que o Crepúsculo não poderia deixar de estar nessa tag, porque ele me instigou a se tornar a pessoa que eu sou hoje. A leitura ligada ao romance, ligada a tudo que vocês conhecem. O Crepúsculo instigou tudo isso. O livro tem umas 360 páginas. E foi o primeiro grande livro que eu li, e que eu li super rápido. Eu fiquei muito tempo sentada com a raba na cama, lendo. Eu nunca tinha feito isso, foi a primeira vez que eu fiz. E foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Tanto que eu já tinha logo comprado Lua Nova, devorei Lua Nova, logo depois devorei Eclipse, devorei Amanhecer. Todos os livros já tinham sido lançados na época. E Amanhecer é um livro grande, ele tem quase 500 páginas. E foi isso. Quando eu vi, eu tinha lido muitos livros em pouquíssimo tempo. E, obviamente, o último item, que é um livro que simplesmente instigou a ler mais. Eu até poderia falar Crepúsculo, mas não é, né, gente? Que é Elixir, da Hilary Duffy. Esse foi o primeiro livro que eu comprei. Eu fui numa livraria, paguei R$39,90, achando que tava abafando. Cheguei em casa, ele não tem nem 300 páginas, ele tem umas 280. Esse livro é um livro romance sobrenatural. Eu descobri esse livro, pra vocês terem uma ideia de como a Karina não era nem um pouco leitora, eu descobri esse livro na revista Capricho. Na época, a Capricho era muito boa. Era uma revista de mais de 200 páginas. E era um negócio que eu ficava lendo um mês inteiro. E aí, sempre tinha dica de livro. E teve esse mês que indicou esse livro, Elixir. E era da Hilary Duffy, eu fiquei muito curiosa. E foi aquela primeira leitura que eu li. Depois desse livro, eu não li. Eu fiquei um ano sem ler, mais ou menos. Mas aí voltei, por conta de Crepúsculo. Mas Elixir foi o meu primeiro contato, realmente, com o universo literário. E, gente, sério, é muito bom. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha. Não deu até agora, tá na hora de dar, né, gente? Pelo amor de Deus. Comenta aqui embaixo suas respostas. Afinal, qual foi o livro que te fez ler mais? O livro que te fez você ler muito daquele autor? Se você não é inscrito, não é um cabuqueiro, se inscreve aqui embaixo e seja bem-vindo. Acompanhe o TabuqueTV em todas as redes sociais. Lembrando que tem links especiais aqui, que são os linkabooks, pra vocês comprarem os livros de vocês. E comprando por esses links, vocês ajudam muito o canal. Então é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!